São Paulo, Rubens Paiva, 54ª audiência pública, 11 de outubro de 2013, auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 54ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, dia 11 de outubro de 2013, na Assembleia Legislativa, auditório Paulo Kobayashi. Sobre o elo entre o desaparecimento no Brasil e na Argentina, e militantes pela Operação Condor. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. O microfone? Está ligado? Está pegando o eco do outro? Eu acho que sim. Então vamos regravar, vai. Vai, vai. Vamos lá, tudo de novo. Está ligado? Está, mas está. Vamos embora. Começar tudo de novo. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 84ª audiência pública, 11 de outubro de 2013, auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 84ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 11 de outubro de 2013, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi, sobre o elo entre o desaparecimento no Brasil e na Argentina por militantes pela Operação Condor. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências abertas ao público. A Constituição da Mesa. A Constituição da Mesa. Raya Ribar, Janaína de Almeida Telles, historiadora e pesquisadora da USP, proponente à Comissão Estadual Rubens Paiva, dessa sessão. E o doutor André Saboia Martins, secretário executivo da Comissão Nacional da Verdade. Vou pedir para a doutora Rosa fazer uma breve fala, uma introdução, em nome da comissão, em seguida passo para o André Saboia falar no conteúdo sobre o caso. Doutora, uma palavrinha de abertura da sessão. Caro, obrigado Adriano Diogo, em nome do qual eu saúdo todos os participantes dessa mesa, a nossa familiar de um desaparecido, o doutor Laforgue e todos os outros, caríssimos participantes desse evento. Nós estamos aqui, em nome da Comissão Nacional da Verdade, numa atividade conjunta, numa parceria aqui com a Comissão Rubens Paiva, vítimas, familiares, dois países, Argentina e Brasil, militantes de direitos humanos também, para reconstituir esse painel de atrocidades que foram as nossas ditaduras e, muito especificamente, reconstituir, fazer esse quebra-cabeças que foi refazer esse quebra-cabeças que foi a Operação Condor, como vocês chamam, Condor, como nós chamamos. Isso é realmente um quebra-cabeças, porque esse caso, por exemplo, expõe isso claramente. É um caso anterior ao golpe militar na Argentina, é um caso de 73, e quando a Operação Condor, inclusive, não estava ainda legitimada, ainda não estava criada legalmente, mas a conexão repressiva já existia, e a conexão repressiva existia, inclusive, com a Argentina, que não tinha uma ditadura militar, mas onde o seu aparelho repressivo já estava articulado com o de outras ditaduras. De modo que essa reconstituição é uma tarefa muito complexa, porque não se trata só de contar uma história, é uma reconstituição complexa e lenta para nós, das Comissões da Verdade, porque isso implica, usando uma expressão brasileira, que exatamente não tem uma tradução na Argentina, mas em fazer um inquérito, que não é ainda um inquérito criminal. Nós esperamos que esse inquérito criminal suceda depois, com uma reinterpretação da lei da anistia, mas, aliás, nesse caso, como é um caso de desaparecimento, isso nem é necessário, já hoje isso pode se tornar um inquérito do Ministério Público, uma investigação do Ministério Público, e pode ser ajuizada uma ação, se nós tivermos elementos. Mas eu dizia que essa atividade é complexa porque implica em nós fazermos uma apuração, nós temos que apurar o fato com muita precisão, nós temos que ouvir vítimas, nós temos que ouvir, em princípio, também os violadores, os torturadores, os assassinos, em alguns casos, e fazer um relato. Então, é uma atividade bem complexa. Na Argentina, também, ajuizar, investigar, mediante, através da fiscalia, e depois ajuizar, e no juízo lá se investiga também, é uma atividade complexa, e, ao mesmo tempo, nós temos muita pressa. Isso é uma atividade, assim, muito doída também, porque nós temos que fazer com todo o rigor que isso exige, com toda a precisão que isso requer, mas, ao mesmo tempo, nós temos pressa, porque também esses violadores estão morrendo. E nós todos também já estamos ficando velhos, e essa história é uma história que tem que aparecer ainda para os sobreviventes, ter resultados ainda para os sobreviventes. De modo que essa audiência é muito importante, eu não vou entrar no significado específico dela, porque temos aqui o nosso secretário executivo, que é também o gestor desse grupo de trabalho no âmbito da Comissão da Verdade, que é o grupo que investiga as atividades da Operação Condor, e ele e a nossa historiadora Janaína vão situar melhor esse caso no âmbito dessa questão, dessa operação, que foi a Operação Condor. Obrigada. Antes do embaixador, diplomata André Saboia, fazer uso da palavra, o Ricardo Cobaiacho vai fazer a leitura do memorial dessas vítimas, dessas pessoas que vamos abordar hoje à tarde. Com a palavra, Ricardo Cobaiacho. Caiupi Alves de Castro. Nasceu em 16 de agosto de 1928, no Rio de Janeiro, filho de Mariano Alves de Castro e Leopoldina Ribeiro de Castro. Desaparecido em 21 de novembro de 1973. Bancário aposentado e sócio da empreiteira São Tomé, Caiupi levava uma vida tranquila, sempre presente aos acontecimentos políticos mais importantes de sua época. Como militante comunista, foi detido pelo DOPS da Guanabara, em maio de 1968, quando participava de uma manifestação de 1º de maio, próximo ao campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ficou 11 dias incomunicável. O sindicato dos bancários interferiu, mas as autoridades não reconheceram a prisão. Foi posto em liberdade 20 dias depois, por meio de um habeas corpus, sem que se formalizasse o processo judicial. Em 1971, Caiupi viajou para o Chile para encontrar o major Joaquim Pires Serveira, de quem era amigo. Passou 20 dias lá. Voltou em seguida para o Brasil, onde viveu até o dia de seu desaparecimento. Serveira foi banido do Brasil em junho de 1970, após o sequestro do embaixador alemão, quando 40 presos políticos foram trocados pelo diplomata. Após o golpe de Estado no Chile, que depôs Salvador Allende, em setembro de 1973, Serveira mudou-se para a Argentina. Caiupi foi preso novamente pelos órgãos de segurança do Rio de Janeiro, em Copacabana, em 21 de novembro de 1973, por volta das 19 horas, e desde então se encontra desaparecido. De acordo com o depoimento de sua esposa, Marli Pais Leme, publicada no livro Desaparecidos Políticos, abre aspas, tomamos um ônibus na linha circular Glória Leblon, no início da rua Barata Ribeiro, em Copacabana. E quando chegamos na altura da galeria Menescal, Caiupi puxou a cigarra e desceu. Antes me confidenciaram um encontro rápido com um amigo, mas garantiu que voltaria logo. Pediu-me, inclusive, que não mudasse a roupa ao chegar em casa, pois iríamos juntos ao cinema. Esperei e nada do Caiupi. Meu marido tinha desaparecido. Comecei a busca. Recorri a amigos que me acompanharam nos distritos policiais, desconfiava da gravidade do que tinha acontecido. Ninguém desaparece assim de uma hora para a outra. Fui pelas vias normais, percorri todos os hospitais da cidade, minha irmã foi ao necrotério, fomos também ao DOPS e nada encontramos. O mistério era tão grande que quase enlouqueci. Algumas pessoas me sugeriram colocar um anúncio no jornal, mas nenhum diário queria aceitar o anúncio. Depois de muita procura, conseguimos colocar por dois dias no diário de notícias. Nada adiantou. Nenhuma informação nova. Procurei um advogado. Fui falar com o Dom Ivo Lochaider, na CNBB. Comecei a movimentar pessoas amigas. Fiz pedido a generais e nada consegui. Nenhum órgão assumia a prisão de Caiupi. Devido a minha falta de tempo, Lourdes Serveira, esposa do também desaparecido Major Serveira, me ajudava. Nessa época, foi preso um companheiro do Caiupi de nome Otevaldo da Silva. A prisão foi de conhecimento público. Pouco depois, Otevaldo foi solto e disse que ouviu a voz de meu marido quando estava sendo interrogado num quartel militar de Brasília. As esperanças reacenderam. O nome de Caiupi faz parte da lista de desaparecidos políticos desde os anos 1970. Grafado incorretamente como Caiubi, sua vinculação política era apresentada como a de militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, decorrente de sua filiação a esse partido em 1945. Mas pouco se sabe de suas atividades políticas nos últimos anos, antes de seu desaparecimento. Seu nome figurou na nota do ministro da Justiça, Armando Falcão, de fevereiro de 1975, emitido em resposta às denúncias feitas em 1974 pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e por Dom Paulo Evaristo Arnes, sobre 22 desaparecidos políticos. Na nota, consta a seguinte informação a seu respeito. Militante comunista, detido pelo DOPS da Guanabara em maio de 1968, participando de agitações de rua, foi posto em liberdade após expressar declarações. Encontra-se desaparecido. O nome de Caiupi consta da lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140 barra 95. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, seu caso foi protocolado com o número 099 barra 96. Em sua homenagem, a cidade de São Paulo deu seu nome a uma de suas ruas situada no bairro de Jardim Gainimbu. Vou ler agora o memorial de Jean-Henri Raya Ribard. Nasceu em 4 de agosto de 1944, na cidade de Gourgéon, no departamento de Haute-Saône, na França. Desaparecido em 21 de novembro de 1973. O pai de Jean-Henri era um espanhol anarquista que combateu o franquismo na Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, e fugiu para a França durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Jean trabalhava no frigorífico Pedro e residia em Buenos Aires, Argentina. Tinha 29 anos, era casada com Mabel Berni Raya, com quem teve uma filha. Jean-Henri chegou ao Rio de Janeiro em 21 de novembro de 1973 e desapareceu em território brasileiro. Nada foi noticiado pela imprensa da época e permanece uma incógnita o que ocorreu. Seu desaparecimento foi relatado no livro Desaparecidos Políticos, Prisões, Sequestros, Assassinatos, de 1979. A denúncia de seu desaparecimento foi registrada pela Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, Conadep, na Argentina, cuja declaração possui o número 3.366. A autora da denúncia foi sua mãe, Gilberta Camila Ribar Raya. No arquivo da equipe argentina de Antropologia Forense, consta apenas que desapareceu no Brasil e não há registro de que tenha sido visto em algum centro clandestino de detenção, CCD, daquele país. Jean saiu de Buenos Aires com destino ao Brasil em 14 de novembro de 1973, passou por Uruguaiana, procedente de Passo de los Libres, no dia 18, quando escreveu a sua esposa que estava na Europa. Chegou ao Rio e hospedou-se em um hotel na Avenida Atlântica, número 3.150, ficando no apartamento 204, de onde escreveu Amigos de Buenos Aires. Esta é a última notícia sobre ele. Depois disso, não há mais informações sobre sua estadia no Brasil. Em abril de 1974, sua esposa recebeu na Europa uma carta anônima, revelando que Jean havia sido sequestrado pelos órgãos de segurança no Rio de Janeiro. O sequestro teria sido motivado pelos frequentes contatos mantidos por ele com exilados brasileiros em Buenos Aires. Imediatamente, Mabel e sua filha viajaram ao Rio de Janeiro para tentar descobrir algo sobre seu paradeiro. Seguindo indicações de amigos brasileiros, Mabel contratou o advogado, Lino Machado Filho, conhecido advogado de preços políticos. O advogado solicitou informações às autoridades, mas não obteve êxito. Decidiu impetrar habeas corpus, no qual especificou que o paciente, entre os dias 16 e 18 de novembro, ingressou neste país através da cidade de Uruguaiana, vindo de Passo de los Libres, presumindo de sua cédula de identidade argentina de número 5268995 e passaporte devidamente legalizado. Chegando em Porto Alegre, escreveu à sua mulher, dando-lhe conta de que seguiria, de imediato, para o estado da Guanabara, onde chegou efetivamente a 21 daquele mês e ano, e de onde novamente se correspondeu com seus familiares e amigos. Lino lembrou ainda da carta anônima recebida e explicou que a família procurou, em Buenos Aires, as embaixadas do Brasil e da França, e a da França comunicou-se com a embaixada francesa no Brasil. A família também realizou buscas para localizá-lo no Rio de Janeiro. No endereço indicado na carta, enviada por Jean, Mabel e sua filha foram informadas pelos porteiros e guardas, que o reconheceram pelas fotos que ele estivera morando no edifício, mas desapareceram. Em 16 de outubro de 1974, o pedido de habeas corpus deu entrada no STM, solicitando versões sobre a prisão de quem teria sido a ordem, desde quando, qual o motivo e onde se encontrava Jean Henri. O pedido dirigiu-se aos comandos do Exército nas respectivas áreas, aos comandos regionais da Aeronáutica e da Marinha em todo o país, à Polícia Federal, à Secretaria de Segurança Pública e ao DOPS dos Estados e Territórios. O STM alegou que não havia, abre aspas, Indicação precisa da autoridade coatora, fecha aspas. O Procurador-Geral do Ministério Público da União, junto à Justiça Militar, Rui Lima Pessoa, em despacho ao relator do habeas corpus no STM, General Augusto Fragoso, explicou, abre aspas, Inúmeras pessoas nos grandes centros desaparecem diariamente sem que os interessados, pelos seus destinos, atribuam a sua origem aos órgãos de segurança do Estado, fecha aspas. E insistiu na necessidade da família ou do advogado especificarem a autoridade coatora. Outro despacho, do General Augusto Fragoso, solicitou novamente a indicação da autoridade, o advogado respondeu-lhe, abre aspas, As prováveis autoridades coatoras serão assediadas no Estado da Guanabara e as de São Paulo, já acostumadas a sequestrar cidadão no Rio, como aconteceu recentemente com a advogada doutora Flora, Fato do Conhecimento do Egrégio Tribunal. Quando do afer Rubens Beirod Paiva, as negativas de prisão só sucumbiram quando o impetrante de ontem e de hoje ofereceu a prova da prisão negada sempre, o seu veículo no pátio do 1º Batalhão da Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita. Mas já era tarde, porque o paciente jamais apareceu. De resto, eminente ministro, A solução simplista, recomendada pelo ilustrado doutor procurador-geral, plena de conceitos jurídicos e filigranas, desatende ao escopo do remédio heróico, que, por sê-lo assim, na lição de Rui, não fica submetido a regras processuais que o ilidiriam, tornando-o inócuo e ineficaz. Fecha aspas. A averiguação judicial sobre o paradeiro de Jean não prosperou. A família continua insistindo até 22 de novembro de 1974, quando o Ministério Público negou o pedido de habeas corpus, reafirmando, abre aspas, deve impetrante dirigir-se ao órgão policial competente, encarregado de descobrir o paradeiro das pessoas desaparecidas no país. Fecha aspas. Desde o fim da campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita para os presos políticos, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos perdeu contato com a família de Jean. Não foi apresentado requerimento sobre o caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Agora a leitura do memorial de Antônio Luciano Pregoni. Nasceu em Córdoba, Argentina, em 9 de julho de 1936, filho de Pascual e Juana Antônia Gimenez Pregoni, desaparecido em 21 de novembro de 1973, militante da organização Tupamaros, no Uruguai. A denúncia de seu desaparecimento foi registrada pela Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas na Argentina e está protocolada com o número 3.291. A autora da denúncia foi sua esposa, Maria Esther Pregoni, com quem Antônio teve um filho na Argentina chamado Javier Pregoni. De acordo com informações dos arquivos da Conadep, Luciano teria viajado de Buenos Aires ao Rio de Janeiro em um ônibus da empresa Puma, em 16 de novembro, com Jean-Henri Raya Ribas e uma terceira pessoa chamada Antônio Graciani. Todos são desaparecidos. O documento da Conadep vincula Pregoni aos Tupamaros, relacionando a Abraham Guillen, combatente da Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, que se refugiou na França durante a Segunda Guerra Mundial. Guillen mudou-se para a América Latina nos anos 1950 e foi uma importante influência entre os Tupamaros. Um documento encontrado no arquivo do DOPE de São Paulo faz referência a uma matéria de jornal sem data e sem identificação, mas cuja ficha registra a data de 24 de abril de 1967, com o título Dois Brasileiros Detidos por Subversão do Uruguai, a qual cita Pregoni, Montevideo, AP e Ansa, cerca de 20 pessoas foram detidas ontem à noite durante uma batida realizada pela polícia para desbaratar o que autoridades julgam ser uma vasta conspiração comunista para subverter a ordem pública no Uruguai. Entre os destidos se encontram dois brasileiros, o ex-suboficial do Corpo de Fuzileiros Navais, Darcy Pereira da Silva, e um outro elemento cujo nome não foi fornecido à imprensa. O ex-suboficial brasileiro foi detido em um restaurante de sua propriedade, situado no centro de Montevideo, onde reside desde que fugiu do Brasil, logo depois da Revolução de 1964. Outro terrorista detido foi o argentino António Luciano Pregoni, que, segundo a polícia, é especialista em explosivos e está ligado à organização extremista dos Tupamaros. Em uma batida anterior, a polícia apreendeu na residência do agrimensor Alfredo Rodrigues Luciardi uma abundante propaganda comunista da linha chinesa e uma lista dos altos comandantes militares uruguaios com suas respectivas residências particulares. Os documentos encontrados na residência de Rodrigues Luciardi forneceram a pista à polícia para as prisões realizadas nas últimas horas. Também em poder de Darcy Pereira da Silva foi encontrada a vasta propaganda comunista da linha chinesa, além de outros documentos que o vinculam a grupos terroristas uruguaios que a polícia acaba de prender. Em fontes policiais, admite-se a possibilidade de que Darcy esteja ligado também ao Almirante Vermelho, brasileiro Cândido Aragão, que está exilado no Uruguai. Fecha aspas. Os sequestros e os desaparecimentos. Segundo informações dos arquivos da Conadep, Jean-Henri participava do Comitê de Solidariedade a Refugiados Políticos na Argentina e viajou ao Brasil para cumprir tarefas dessa organização. Os arquivos informam ainda que, no fim de 1973, Pregoni e Jean tiveram contatos frequentes com um oficial do Exército Brasileiro refugiado em Buenos Aires. Eles estariam, nessa época, discutindo a formação de uma nova organização revolucionária. Há indícios de que o terceiro membro do grupo que viajou ao Brasil em novembro de 1973 era brasileiro. Até o presente momento, não foram encontrados registros a respeito de Antônio Graciani e há suspeitas de que esse seja um nome falso. Desde os anos 1970, o nome de Caiupi Alves de Castro figurava na lista de desaparecidos políticos da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Contudo, somente a partir das informações obtidas por meio das pesquisas realizadas nos arquivos da CONADEP em 2008, foi possível relacionar o desaparecimento dos três milistantes vindos da Argentina e o de Caiupi, principalmente em função do fato de o referido sequestro ter ocorrido na mesma data e local. Também as prováveis relações em comum que mantinham com o ex-major do Exército Brasileiro, Joaquim Pires Serveira, desaparecido na Argentina em 5 de dezembro de 1973, juntamente com João Batista Rita. Em 24 de março de 2004, a revista Istoé publicou reportagem de Amaury Ribeiro Júnior, baseada em documento encontrado nos pertences do general Antônio Bandeira, que comandou as Forças Armadas até o fim da segunda campanha contra a guerrilha do Araguaia, no qual foi revelado o conteúdo de uma reunião entre os generais Ernesto e Orlando Geisel e o então presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, da qual Bandeira também participou. Na reunião ocorrida em maio de 1973, discutiu-se as diretrizes da repressão política, abre aspas, a utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar vestígio, as guerrilhas rurais e urbanas, de qualquer jeito, a qualquer preço, fecha aspas. De acordo com o depoimento cedido a Istoé, por um general que atuou na área de informação e era ligado ao presidente Geisel, abre aspas, em 1973 concluímos que ou a gente matava todo mundo ou essas guerrilhas nunca mais teriam fim, fecha aspas. De acordo com a reportagem, surgiram dois grupos ultra-secretos, um do CIE de Brasília e outro do ICOD de São Paulo, formados por menos de dez pessoas. Estavam autorizados a assassinar e sumir com corpos e foram responsáveis pelo desaparecimento de cerca de 80 presos políticos entre 1973 e 1975. O CIE encarregou-se da repressão à guerrilha do Araguaia e dos militantes perseguidos pelos órgãos de repressão política do Cone Sul. O ex-sargento do DOICOD de São Paulo, Marival Chaves do Canto Dias, em entrevista na matéria Os Matadores, na mesma edição da revista, divulgou os nomes de alguns dos envolvidos no extermínio. Os responsáveis pela ação do CIE foram os coronéis Paulo Malhães, doutor Pablo, e José Brante III, doutor César. Malhães era ligado à Direção de Inteligência Nacional, DINA, à Polícia Política Chilena e ganhou o codinome Pablo quando participou dos interrogatórios no Estádio Nacional de Santiago, após o golpe de 11 de setembro de 1973, no Chile. Antônio Graciani. Considerando-se que o nome seja verdadeiro, foram encontrados no arquivo do DOPS São Paulo fichas sobre Antônio Graciani, as quais informam que ele era filho de Antônio Graciani e Maria Novello Graciani, natural de Piracicaba, São Paulo. Casado, exercia a profissão de mecânico, tinha 34 anos quando foi detido pelo DOPS São Paulo durante a greve iniciada em 13 de dezembro de 1961, considerada ilegal pelo governo federal. As informações aqui apresentadas foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964 a 1965, publicado pelo IEV e a Imprensa Oficial do Estado, desde 2009. Bom, retomando a sessão, nós queremos informar que alguns erros e imprecisões que contenham nesse dossiê é justificado porque esse trabalho foi feito há cinco anos atrás e pretendemos, na sessão de hoje, durante as falas da Janaína e do diplomata André Saboia, esclarecer e corrigir algumas distorções. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao diplomata... Perdão. Para a historiadora Janaína de Almeida Teles, que vai iniciar, é proponente dessa sessão e vai iniciar os trabalhos. Com a palavra, Janaína. Bom, então, boa tarde. Gostaria de agradecer muito ao Adriano e à Comissão Nacional da Verdade que possibilitaram essa audiência. E eu só vou fazer uma pequena apresentação e passar a palavra para o André, porque, na ocasião, a partir de 2008, nós fizemos essa pesquisa sobre esse caso juntos. Então, eu queria dizer que, em 2008, enquanto eu ajudava a organizar e escrever esse livro, o dossiê de ditadura, eu encontrei informações sobre o Jean Henri, ou Juan, que eram... faziam parte do dossiê na primeira versão, que é a versão de 1979. e acabei percebendo que havia uma coincidência de data e local do desaparecimento junto com o Caio P. Alves de Castro. E percebi também que ambos, mais tarde, fui percebendo que ambos tinham ligações com o Major Serveira. mas isso demorou um pouco para a gente chegar a essa conclusão, mas eu fui à Argentina em 2008 e procurei o então diplomata André Savoia e pedi ajuda para ter acesso aos documentos da Conadep e saber se esses casos tinham sido denunciados na Conadep. E aí começamos essa investigação que resultou nessa descrição que a gente fez aqui no dossiê, que tem alguns erros, porque, na época, nós não tínhamos contato ainda com a família nem do Caio P, nem do Juan, nem do Pregone. Mas, em 2011, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o jornal Página 12, onde eu contei um pouco dessa história, desse caso, e a Mabel, então, leu essa entrevista no Página 12, viu o meu nome e acabou conseguindo, depois de uns seis meses, me encontrar no Brasil. E, assim, a gente conseguiu, nesse meio tempo também, conhecer o Laforgue, que foi a principal testemunha a esclarecer a ligação entre o Juan, o Pregone com o Major Cervera, que desapareceu cerca de 15 dias depois do desaparecimento desses militantes no Rio de Janeiro. Então, agora, eu queria passar a palavra para o André, porque, na época, ele investigou esses casos na CUNADEP, e depois, agora, como membro da Comissão Nacional da Verdade, ele conseguiu, teve acesso, que, na época, nós não tínhamos, acesso aos arquivos do SNI, e teve, então, conseguiu mais dados sobre o caso. Nós, quando fizemos o livro, tínhamos acesso só aos arquivos do DOP São Paulo, basicamente, que apresentaram já algumas ligações entre os brasileiros, os uruguaios, tanto do Palmaros quanto peronistas. E, no decorrer aqui da nossa... da explicação como foi, como caminhou a nossa investigação e dos depoimentos, nós vamos esclarecendo um pouco como é que... tudo o que nós conseguimos descobrir até agora, porque ainda falta muita coisa. Obrigada. e vou passar a palavra para o André. Obrigado, Janaína. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Adriano Diogo, que nos acolhe hoje aqui para fazer essa audiência tão importante para as investigações da Comissão da Verdade sobre Operação Condor e seus antecedentes. Gostaria de cumprimentar também a Mabel Bernice e seus familiares que estão aqui pelo esforço de nos apoiar, pela confiança depositada no nosso trabalho, pela disposição em ajudar. Também o companheiro Carlos Laforgue do Arquivo Nacional da Memória na Argentina, que vem fazendo uma colaboração muito importante com o Brasil nessa investigação sobre a Operação Condor. Eu acredito que é no âmbito do Arquivo Nacional da Memória que nós temos a investigação mais extensa sobre vítimas da Operação Condor aqui na nossa região. eles estão avançando muito nessas pesquisas. E, como disse já a doutora Rosa, esse é um caso complexo, é uma investigação complexa, pois envolve cinco ou seis desaparecidos políticos. São casos que foram denunciados lá nos anos 70, no princípio da campanha dos desaparecidos, da campanha pela anistia. E, por várias razões, ficaram um tempo esquecidos dentro da... por conta desse debate sobre o nosso passado interditado no Brasil, pela falta de contato, muitas vezes, entre os militantes e as sociedades, principalmente dos governos de países que são vizinhos, mas que, às vezes, caminham paralelamente. E é muito recentemente, nesse movimento de integração das nossas perspectivas, de união, de esforços, assim, na investigação das graves violações de direitos humanos, que esse caso foi retomado graças ao trabalho da Comissão de Familiares, de trabalho da Janaína, de reedição do dossiê ditadura, para o qual eu tive a felicidade de poder contribuir modestamente em alguns casos. Eu gostaria de pedir ajuda da Vivian, porque eu tenho aqui do... Eu passo aqui, queria mostrar aqui alguns documentos que a gente foi encontrando ao longo desse processo, que vão ilustrar a minha fala. Bom, essa é a principal pessoa que a gente vai tratar nessa audiência, essa é uma foto de Jean-Henri Raja, que foi, nos foi entregue recentemente pela Mabel, uma foto dele, em Buenos Aires, acredito, e ele nasceu na França e veio, filho de veterano da Guerra Civil Espanhola, como já foi dito, e veio muito novo para a Argentina, radicou-se na Argentina, viveu a vida toda na Argentina, apesar de ter nacionalidade francesa, ele aparece em todos os documentos, todos dizem os argentinos desaparecidos na Guanabara, ele era, essa é a sua nacionalidade de adoção. Esse é uma das primeiras publicações, o livro de 79, que tem um capítulo sobre o Jean-Henri, também sobre Caio Pi, Cervera, João Batista Rita, e aí tem uma informação que é uma pista muito importante, ali que o provável, ali no terceiro parágrafo, o provável motivo do sequestro teria sido os frequentes contatos mantidos por raia com exilados brasileiros em Buenos Aires. Essa foi a principal pista que a gente seguiu desde o começo, nesse processo de atualização, da preparação da segunda edição do dossiê de ditadura. E aqui a gente vai passar para o primeiro documento que foi encontrado, graças à solidariedade do Carlos Laforgue, nos arquivos do Conadep. Ontem, a Mabel teve a oportunidade de nos mostrar o original, isso é uma carta datilografada, isso foi feito um ano e pouco depois do desaparecimento, com os dados do desaparecimento, isso foi encaminhado a várias organizações de direitos humanos, e essas organizações encaminharam, anos depois, à Comissão da Verdade da Argentina, o Conadep, que começou a trabalhar em 1983, com a eleição do Alfonsinho e a volta da Argentina a um regime civil. E, nesse documento, nós encontramos essa informação que, confirmando o que já dizia o livro de 1979, que o Jean-Henri... Onde é que eu aponto? É o verde? Ah, está aqui. Que viajou de Buenos Aires ao Brasil no dia 16 de novembro, foram recebidas duas cartas dele nessa viagem por amigos, a última carta do dia 21 de novembro do Rio de Janeiro, e, a partir dessa data de 21 de novembro, não houve mais nenhuma outra informação sobre o seu paradeiro, nem de seus companheiros, companheiros de viagem. Aí dizem os cidadãos argentinos Antônio Luciano Pregoni e Antônio Graciani. Sobre o Antônio Pregoni, nós localizamos documentos no DOPS, localizamos documentos no próprio Conadep, sabemos a filiação, ele já vinha sendo monitorado, aqui a gente tem um documento do CISA, é um documento que fala sobre os Tupamaros, Uruguai, o desenvolvimento com os brasileiros, quando foi descoberto os Tupamaros, e aparece o Antônio Luciano Pregoni como operário do jornal Época, esse é um jornal de esquerda, foi dirigido pelo Eduardo Galeano, um jornal importante, no qual os exilados brasileiros no Uruguai tiveram muita participação. E ao lado aparece também o nome de Abraham Guilheno. Sobre o Antônio Pregoni, nós, acho que é importante dar aqui a anunciar que nós estamos, desde 2008, tentando localizar seus familiares. Quem fez a denúncia foi sua esposa, que nós não localizamos, e tivemos a informação que teve um filho, ele teve um filho, Javier Pregoni, que hoje vive nos Estados Unidos. E, graças à iniciativa de fazer essa audiência pública e às notícias que foram publicadas nessa semana aqui na imprensa brasileira e reproduzidas pela imprensa de outros países, agora, pouco, um pouco, antes de começar a audiência, a gente recebeu o telefonema da Cecília Pregoni, que é sobrinha dele, vive em Córdoba, e disse que, com a notícia que foi publicada, ela apresentou uma petição pedindo uma abertura de investigações na Argentina sobre o caso, apresentou a própria Conadep, que o caso, isso é importante dizer, nenhum desses casos, apesar de todas as investigações que existem, processos judiciais na Argentina sobre a operação Condor, nenhum desses casos é objeto de processo judicial, seja na Argentina, seja no Uruguai, isso pela razão que, da forma jurídica como são montados esses processos, não haviam provas suficientes quando esses processos foram abertos, e a maioria dos casos que são investigados pela Justiça Argentina são casos que têm uma data de início de 1976, a data do golpe militar dado pela Junta, como a dada pelo general Videla, ou um pouco antes. Você tem, é uma coisa importante esclarecer também, nesse processo na Argentina, são mencionados casos de brasileiros desaparecidos na Operação Condor, como é o caso do pianista Francisco Tenório, como também da Maria Regina Marcondes Pinto, mas esses casos são mencionados nos processos, eles não são casos realmente investigados justamente por essa ainda insuficiência de provas na visão do Ministério Público e da Justiça Argentina. E também porque esses casos ocorreram depois do golpe na Argentina. Quando nós procuramos, quando estávamos na Argentina, o Ministério Público e eles argumentaram também que, além da insuficiência de documentos, esses casos eram muito anteriores ao golpe, então que eles legalmente não poderiam se ocupar nesse momento desses casos. a Cecília Pregoni, o familiar do Pregoni, ela agradeceu a iniciativa da comissão de estar investigando e nos informou que o Pregoni também tem dois irmãos vivos que vivem em Córdoba, que estão dispostos a dar informações sobre o caso e também tem um amigo, uma testemunha que não sabe ainda se está vivo, mas que vive no interior da província de Córdoba, que eles vão tentar localizar, que uma pessoa que acompanhou o Pregoni até o momento de sua viagem ao Brasil. Isso foi uma notícia muito boa e que prova a importância desse trabalho de difusão em audiências públicas, não é só um trabalho pedagógico, também é um trabalho de difusão e de expansão do esforço de investigação. Nesse documento surge a referência sobre o Abraham Gishen, que é uma pessoa importante para essa investigação. É um veterano combatente da Guerra Civil Espanhola, do lado dos anarquistas, dos republicanos. Foi preso na Espanha, fugiu da prisão, seguiu para a França, no exílio, viveu três anos e saiu da França, exilou-se na América do Sul. Ele era muito amigo do pai do Jean Raja, inclusive o pai do Jean Raja, que também combateu na Guerra Civil, escreveu um prefácio de um dos livros do Abraham Gishen e, como a Amabel pôde dizer para nós também em uma das nossas conversas, ele era uma figura muito importante para o Juan Raja, era uma espécie de um pai para ele e ele foi uma pessoa, era uma pessoa de uma geração mais antiga, que escreveu vários livros, foi um pensador, um escritor importante para os movimentos de resistência armada e guerrilha na América Latina. Vale ressaltar aqui que é o primeiro documento que a gente encontrou no DOPS, que foi lido agora há pouco, já apontava uma ligação estreita entre o Guillén, ou o Gishen, que era um anarquista espanhol, e o Pregone, que, apesar de argentino, tinha militado no Uruguai como membro dos Tupamaros. E esse documento fala de uma prisão e da ligação deles já em 67 com brasileiros no Uruguai. Então, essa relação com o Cervera, com o Major Cervera, ela já... Há indícios de que ela é uma relação um pouco mais antiga, não foi algo criado pouco antes do desaparecimento. Complementando aqui o que disse a Janaína, e por que a gente está mencionando a figura do Guillén, nós encontramos também nos arquivos do SNI um documento que tem origem no SENIMAR, o Serviço Secreto da Marinha, que menciona que uma reunião entre Pedro Eguren e Abraham Gishen, depois Pedro Eguren, filho de Alicia Eguren, que a gente vai ver um outro documento da esquerda peronista, e mostra que a Marinha já vinha monitorando desde março ou abril de 1973, mais de seis meses antes do desaparecimento, as relações entre o Abraham Gishen e o grupo do Cervera. O Abraham Gishen publicou o livro que mencionava o programa do grupo do Cervera, que era um grupo muito pequeno nessa época, muito fechado, do qual se sabe muito pouco, mas esse é um documento importante. E aqui, esse é o documento que também encontrado no Arquivo Nacional, na sessão da Divisão de Segurança e Informações do Ministério das Relações Exteriores, é um documento de um dossiê de mais de 800 páginas, deixado pelo agente Alberto Conrado, que era um agente, era um brasileiro que vivia no Uruguai, que era um agente do Serviço Secreto do Itamaraty e do Senimar também, segundo aparece nos documentos. era uma pessoa, era um jornalista com militância em grupos de esquerda, foi secretário do almirante Cândido Aragão, mas era um agente remunerado, e esse é um documento que é público, você tem mais de 800 páginas, é praticamente a carreira toda desse informante contratado. é um documento, é um dossiê muito especial, porque tem rascunhos, tem cartas, tem observações dos superiores que desconfiavam do Alberto Conrado, das informações que ele prestava. E, nesse documento, aí aparece que o contato do Joaquim Cervera na Argentina era Alice Guren, que era uma poeta, escritora, militante da esquerda peronista, foi casada com John William Cook, que foi uma pessoa importante na esquerda peronista, esteve em Cuba na resistência à invasão da Bahia dos Porcos. E hoje o Laforgue pode nos dizer também que a relação de Alice com Cervera se dava através do presidente Salvador Allende, do qual dois eram muito próximos. e você vê aqui que tem várias informações. E tem uma peculiaridade da ação desse agente. Esse agente, esse Alberto Conrado, ele não se apresenta, pelo mesmo documento, como uma pessoa diretamente envolvida no sequestro, mas alguém que estava acompanhando de perto e que, depois do sequestro, tanto Cervera do Rita como do desaparecimento dos argentinos no Rio de Janeiro, se infiltra nessas organizações e acompanha as investigações que essas organizações estavam fazendo sobre o caso. E aí existem vários documentos. Até um jornalista perguntou se a gente tinha certeza desse vínculo. Existem vários documentos e não só nesse arquivo. E aquele documento é o documento que fala do nome do Juan Raja, fala, mas esse é um outro documento também do dossiê do Conrado, de um outro agente, que a gente não sabe quem é, que menciona o endereço onde estaria. Não fala do nome do Jean, nem do Antônio Pregoni, mas fala aqui do endereço onde eles estavam, em Copacabana, Avenida Atlântica, 3.150. Só tem um erro aqui, que é o apartamento. Esse é o mesmo endereço que vai aparecer nesse habeas corpus que a Mabel apresentou em favor do Jean Rie. em setembro de 1974, por meio do advogado Lino Machado Filho. Aparece aqui, está aqui o endereço correto, na mesma rua, o mesmo número, só o apartamento correto. Aqui nós temos a foto desse apartamento, que foi tirada pela Mabel quando ela foi ao Rio de Janeiro, buscar, ficou um mês no Rio de Janeiro, tentando esclarecimentos sobre o caso. Eu não vou entrar muito no que é o depoimento da Mabel, mas vou chamar a atenção para um outro documento, que é um documento da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, sobre o desaparecimento do Joaquim Cervera e do Batista Rita, que traz uma informação que foi dada pelo alto comissário para os refugiados das Nações Unidas em Buenos Aires, Aldrich Hasselman, que passou para a Embaixada do Brasil em Buenos Aires em fevereiro de 1974, e esse representante das Nações Unidas, conversando com a pessoa da Embaixada, diz que alguns refugiados brasileiros sem ideologia marxista procuraram esse funcionário das Nações Unidas para informar que haviam recebido de fonte segura a notícia de que os dois desaparecidos se encontrariam numa prisão brasileira situada em Bairro, em Barão de Mesquita. Essa informação, a Mabel também nos contou que ela recebeu quando esteve no Rio de Janeiro, a informação de que o seu Juan estaria também em Barão de Mesquita, coisa que, pelo contexto político da época, ela não teve a menor condição de confirmar. E aqui um outro documento que é um recorte de jornal numa pasta sobre o Joaquim Cervera no arquivo da polícia da província de Buenos Aires, um recorte de jornal sobre o desaparecimento do Joaquim Cervera e João Batista Rita, e que menciona, que está assinalado, que havia um representante do peronismo de base na coletiva da denúncia, dá dados também de como foi a operação de sequestro, envolvimento provável de policiais argentinos e de um brasileiro que se dizia da Interpol, uma pessoa falando em português. Esse é um documento também importante, são todos esses elementos que vão consolidando uma versão, são pequenos fragmentos, um trabalho de investigação, um trabalho de arqueologia política que toma tempo, mas que vai se configurando uma relação entre os dois casos. A gente não sabe exatamente qual a natureza da relação, mas a gente sabe que a informação de onde estava a Cervera na Argentina veio do Brasil. Pode-se conjecturar que o sequestro dele tenha sido uma espécie de uma vingança contra uma ação de argentinos em território brasileiro, uma medida para aterrorizar a comunidade de vilados, o que foi que realmente aconteceu. A gente tem outras notícias, jornais, relatos, que esse sequestro tão inesperado foi realmente um fato. E esse é um pouco o objetivo dessa política de desaparecimentos, além de não deixar vestígios, não deixar provas, criar uma perplexidade na família e na opinião pública, entre aqueles que sabem como a repressão opera, cria um terror, um grande medo. E esse, eu acho que foi o efeito desse sequestro. Não, é que, de acordo até com os documentos que você encontrou, não sei se é aquele que você mostrou parcialmente, mas há informes de que o Cervera está sendo... Ele diz, o documento diz que o Cervera fez contatos, aliás, que o Guilherme fez contato com militares e militantes brasileiros, meses antes, o documento é de março, não, de abril de 1973, e que esses contatos são de poucos meses atrás. Então, entre final de 1972, começo de 1973, eles já estão fazendo esses contatos no Chile. E há um informante ou mais que está dando informes sobre essa relação, ainda no Chile, do Guilherme com o Cervera. E que, possivelmente, não é uma certeza nossa de que a informação da localização exata do Cervera em Buenos Aires venha do Brasil, porque ele está sendo monitorado desde o Chile, desde 1972, pelo menos. E, como a gente já viu, essa relação dos brasileiros com os argentinos e com os próprios uruguaios, esse grupo que nós mencionamos da esquerda peronista, Eito, Palmaros, e brasileiros, já é bem anterior, pelo menos desde 1967. Então, depois o Laforgue vai esclarecer mais. Quer dizer, de fato, houve essa relação, se estreitou mais em Buenos Aires, porque o Cervera escapou do Chile mais ou menos um mês antes do golpe no Chile. Então, há indícios de que ele vem sendo seguido desde o Chile até Buenos Aires. Então, nós não sabemos, ao certo, como que ele foi localizado exatamente, porque, inclusive, ele foi preso em Buenos Aires, na Avenida Corrientes, na rua. E depois é que chegaram na casa dele e que o militar ou o policial que chegou à casa dele falava português. então, nós não sabemos, provavelmente, os argentinos e brasileiros presos em Copacabana, desaparecidos em Copacabana, foram presos, sequestrados por policiais ou militares brasileiros. Não sei em que momento foram levados para a Argentina. E o contrário também aconteceu. Quer dizer, o contrário não. brasileiros estavam na Argentina e prenderam Cervera, pouco depois. Então, isso é que a gente precisa aprofundar, porque nós citamos o depoimento do Marival Chaves dizendo que Paulo Malhães seria o responsável pelas investigações de brasileiros no Chile no período do golpe, seria responsável por essas operações pré-condo no Cone Sul. Mas a gente não tem, tirando o depoimento do Marival, até o momento não se sabe quem exatamente. Há também esse depoimento de que, tanto da Amabel quanto dessas denúncias da época, da viúva, do Cervera e tudo, de que ele foi visto na Barão de Mesquita, e o Paulo Malhães era do CIE do Rio de Janeiro. Então, provavelmente há essa conexão, mas nós não temos, não é conclusivo ainda, não é? A gente tem a necessidade de aprofundar as investigações, principalmente sobre as conexões brasileiras, desses argentinos, chegando no Rio de Janeiro, aprofundar as investigações sobre o caso do Caio Pi, Alves de Castro. Nós já localizamos algumas testemunhas, a esposa do Caio Pi, a Marli Paes Leme, que é a testemunha direta, que foi a última que o viu, e infelizmente ela faleceu já faz dez anos, mas nós estamos fazendo esse esforço também com os familiares do Antônio Pregoni, eu acho que eles terão novas informações e as perspectivas são interessantes para a gente avançar mais no esclarecimento desse caso. Obrigado. Eu só queria, a gente considerou muito importante fazer essa audiência pública, porque ela abre uma nova perspectiva, traz elementos novos, e uma nova perspectiva sobre a relação e a cooperação repressiva das ditaduras no Cone Sul. Então, primeiro, demonstra, ainda que nós não tenhamos fechado a investigação, demonstra que a cooperação, que a atuação do Brasil foi efetiva e foi fora do país, aconteceu fora do Brasil e sequestrou gente no Cone Sul e possivelmente também na Europa, e é muito anterior à própria criação da Condo. E essa cooperação, neste caso, por exemplo, ela inclui Uruguai, Chile e Argentina, que é, já envolvem quatro países. Então, que essa cooperação era muito mais estreita e muito mais complexa do que a gente, ou do que a historiografia tem dito ultimamente. Mas isso está mudando e por isso que dá a importância desses relatos que a gente vai ouvir agora. eu só queria registrar para efeito de gravação que essas duas vozes dos depoentes é da Janaína de Almeida Telles e do André Saboia Martins. Agora a senhora vai falar? Então, agora eu passo a palavra a senhora Mabel Bertis, que vai fazer o seu depoimento. Senhora Mabel. Boa tarde. Vou falar do espaço porque não falo português. Bom, antes que nada quero, realmente estou muito emocionada e agradecer a Comissão Nacional da Verdade que me permite estar presente e dar testimonio do caso de Juan Enrique Raya que foi meu esposo e que desapareceu no ano 73. Quero agradecer fundamentalmente e, sobre todo, a senhora Janaína Telles e André Saboia que me han acompanhado e, graças, ao trabalho incrível como han podido apreciar agora essa minuciosidade e esse trabalho como a Comissão de la Verdade de recabar datos e de juntar hilos e de buscar e de encontrar a verdade. Isso permite que se termine com um conceito tão perverso, com uma ideia tão perversa como é a desaparição de as pessoas. Sempre houve pessoas desaparecidas, mas, naquela época, e culminou na Argentina com 30 mil, se desenvolveu muitíssimo na América Latina. O hecho de ser desaparecido é uma das coisas mais terríveis que pode viver, por suposto, a pessoa e a família. Porque não só que não sei que se derrubar a vida, que se derrubar a vida, a defensa, que se derrubar a identidade, que se derrubar a uma tumba. Desde os tempos mais remotos, todas as culturas Os cemeterios eram lugares sagrados, até isso nos sacaram, nem tínhamos um lugar onde ir a lembrá-los. Querem borrar-los da face das tierras. Me lembro com os nazis, com os judíos, que não existissem mais judíos, o qual, inclusive em minha busca, quantas vezes me tive que encontrar com comentários como este. Se habrá ido com outra, estará em Cuba. Todavia esses comentários, tantas vezes que os he ouído. Por tanto, este trabalho que fazem todos eles, permite que não haja desaparecido, os desaparecidos reaparecem, estão, e passarão outros 40 anos e seguirão. Alguém vai retomar a voz desses desaparecidos e vão seguir presentes. E isso é o principal, o que mais me importa. E o que agradeço enormemente a todos vocês. Não há desaparecidos, há muertos, e há muertos e assassinados. E se há assassinados, há assassinos que tem que encontrar, têm que ser juzgados, por isso me permito com toda humildade pedirle a Fiscalía que possa investigar este caso como tantos outros, porque terminemos com isto de desaparecidos e que haja justicia para todos. A verdade tem que aparecer, tem que surgir, não importa o tempo que passe. Nunca imaginé que depois de 40 anos isto passasse. E a verdade é uma grande satisfação. Então, o caso em si, já o han contado, e não há muito, talvez tenha que fazer algumas rectificações. A verdade é um francês, exatamente. Mas isto de Jean Henri é como lhe dá um aire... Ele era muito porteño, vindo aos 6 anos a Buenos Aires. Obviamente que sabia francês, mas, digamos, de madre francesa, padre español, que havia participado na Guerra Civil Española, de aí conheceu a Bran Guillén, e vinieron aos 6 anos a viver no barrio de Avellaneda, em Buenos Aires. E era absolutamente porteño, tinha acento porteño, não sabia escrever uma jota de francês, falava algo de francês, por isso prefiro dizer Juan Henrique, não Raya, não Jean Henrique. Porque às vezes se confundia como um francês, e pensavam que... Mas não, era, se podia dizer um argentino. Nos casamos em...